Fala pessoal, beleza? Eita caramba Já começou assim com um cara aqui me espionando Não, mentira Velho, tá até falso Eu tô jogando aqui Escape to School Escape da escola E... Enquanto é bem estranho aqui, né? Dá pra sentar aqui? Não, não dá pra sentar Beleza Ele não deixou sair Ah, eu quero ficar Nossa, eu não sabia Vamos lá Nossa, o cara é bom de morrer, né? Caraca Vamos lá Ah, muito fácil, velho Que escola é essa? Tem lava debaixo Nossa, tem dinossauros ali É Tem diamante debaixo da escola Como assim? O que é Minecraft? É Minecraft É Minecraft Minecraft Isso aqui Ah, mentira Nossa, isso é muito ruim As crianças estão passando raiva Isso é muito ruim Vamos lá Consegui Vamos, vamos, vamos Ó, subscribe Teu Fat Teps aí, ó Fat Peps Aí, ó Subscribe aí Se inscreva aí no canal Do YouTube Inscreva no meu Inscreva no meu também Deixa o like Se você tá gostando desse vídeo Se quer mais vídeos que eu faço de Roblox Cara, que... Nossa, velho Eu não tenho essa calça toda preta Eu não uso essa calça toda preta Tá bom Se você quer mais vídeos de Roblox Deixa aí Nos comentários Dá um like Esse vídeo Jogou ali, né? Vocês deram pra ver Que isso, velho Nossa Eu diminuí O que é? Nossa Nossa Nossa, velho Caraca Vai deitar Muito difícil Vamos lá Primeira pessoa Cantando uma música de casamento Cantando uma música de casamento Wet floor Ah, finalmente Vamos lá Lasers Na escola Vamos usar Ah, fala sério Essa portinha Estava ali A portinha estava ali É... Nossa, cara Faz tempo que eu não faço um vídeo O vídeo deve estar saindo terça Mas... É segunda É pra mim, né? É... Não se esqueça, tá? Os vídeos saem todas terças Quintas Sábado e domingo Não, não todas Terça, quinta Sábado e domingo Às oito horas Tá? Não perca Terça, quinta E sábado e domingo Eu vou voltar a fazer vídeo Não, não Não vou voltar Tipo, eu não parei É... Algumas vezes eu faço Algumas vezes outras Eu não faço Tipo, eu sempre vou falar Quando eu vou fazer Então me siga no Instagram Ai Nossa Eu vi que a menina Entrou ali Pela geladeira Nossa Tá, é... Continuando Me siga Tá? No Instagram Que eu posto muita coisa lá Eu posto uma foto nova Mas me siga no Instagram Que... Eita, pedra Sem nada Só leite Que eu falo nos stories Quando vai postar vídeo, tá? É, por exemplo Se você não sabe no Instagram E tá... Tá vendo esse vídeo Então você deve ter visto Meus stories Que eu sempre falo Eu vou postar vídeo Ai, caramba Nossa Tipo, entendeu? Eu sempre falo Então se liga sério mesmo No meu Instagram Ah, fala sério Nossa, eu não vou rir Beleza Olha só tudo, mano Hum... Que... Escape do... Ah, fala sério Meu Deus Se você quer que eu faça um outro tipo Tipo, jogando Outro jogo Um hide and seek Que nem... Ah, não Um hide and seek eu já joguei Mas tipo, acho que eu faço de novo Ah, não Modern mystery Também Tem vários tipos, né? Among Us Também Eu vou Tentar fazer um vídeo de Among Us Among Us Among Us É o Hulk de Overbody É o Hulk de... Ah, não Hulk de Roblox Nossa Eu li Hulk de Overbody Everbody Chego primeiro Toma Sopo a mão Sopo a mão Ih, ficou pra trás Caramba Esse chiclete Ai, que nojo Nossa 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 O cara caiu O cara morreu Nossa, de novo Ah, não Ah, melhor cair Muito top esse mapa Tá muito legal mesmo Aqui parece Que a gente tá fechando De uma escola E sim Onde a gente não Como eu tô passando Por várias comidas Tchau, cara Eu desisto da vida Seu cara Uma felisola ali Beleza, beleza, beleza Beleza Aqui Um, um Vamos com calma, vamos com calma Calminha Com calma vai longe Com calma vai longe Ui Nossa, cara Vai, vai, vai Nossa Ah, não Ah, tá Tá lá na parede Tu cai? Não Sou um ovo Ai meu Deus Nossa, ovo O que é isso? O que é essa substância química Verde é essa? Olha a minha carinha Ai meu Deus Olha a cara ali embaixo Ah, fala sério Eu entrei dentro do ovo Nossa Fala dentro do ovo Ah não Ah não Meu cabelo caiu Olha o clube social Eu gosto do clube social Hashtag clube social É isso aí Hashtag clube social Vai, vai, vai Com calma Com calma Vai na paz Vem tranquilo Vem tranquilo Vai tranquilo Volta tranquilo Vai por aqui Eita Uhul É por aqui, né Tô fazendo errado não Acho que eu não Ah, olha Tem dois caminhos Que demais Acho que esse é mais fácil Não só ir pulando Só ir pulando Vou tomar uma musiquinha de fundo Não é, editor? Lendo Não é Vou colocar uma musiquinha, né Vou colocar uma musiquinha, né Editor, vou colocar uma musiquinha Ih, agora onde era? Tá Eu fiquei criança Agora que eu tô preso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Depois eu completo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá O like Por favor Vai ajudar demais Dá o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se você gostou E Falou Tchau Tchau